Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Hoje nós temos essa reunião técnica preliminar, com o objetivo de fazer uma revisão geral da rede Cielo. Eu vou falar em espanhol, porque a grande maioria da nossa rede é espanhol, mas como o meu espanhol é estruturado em português, eu penso que não vai haver problema para entendimento. Então, minha apresentação, que se chama Cielo em perspectiva, vamos fazer uma revisão do que é o Cielo, e principalmente a transição que estamos fazendo para o futuro. Então, vamos aproveitar essa oportunidade única de socializar os princípios, governança, gestão e operação da rede. Amanhã, então, começamos na manhã com a inauguração, abertura oficial da conferência, e hoje à noite, como vocês sabem, também temos um evento musical de, vamos chamar assim, compartilhar um pouco da cultura brasileira com vocês. Bom, o objetivo que nós temos com o Cielo, como todos sabemos, é perfeccionar, melhorar a comunicação científica, a comunicação acadêmica, da investigação que é publicada nos periódicos por instituições nacionais. Essa investigação, ela tem uma importância relevante, e o melhoramento dos periódicos também, das revistas, também vai contribuir para o melhoramento e visibilidade das investigações. Então, como nós fazemos isso? Nós fazemos com o processo de indicação, que significa avaliar as revistas para que possam entrar na coleção e permanecer nela, e isso nos dá, então, um status de controle de qualidade, ou de controle de desempenho por uma entidade, uma instância independente que é o Cielo. E, obviamente, o outro componente integrado da solução é a publicação do texto completo, e com acompanhamento de desempenho. E, principalmente, o que nós chamamos de disseminação de interoperabilidade, a relação que têm os textos no espaço da internet. Então, esse é basicamente o objetivo e as funções que nós temos. E uma função que as coordenadoras e o Cielo devem perfeccionar continuamente é a função de assistência às revistas, aos editores, para que melhorem a gestão dos processos editoriais. Então, não somente a parte técnica e operacional, mas, progresivamente, atuar nessa estratégia. Bom, o princípio, como todos nós sabemos, é descentralizado, é dizer, temos um conjunto de princípios comuns, mas eles são implementados e operados em cada país, de acordo com as suas condições, as suas necessidades e as suas prioridades. Então, a estratégia é trabalhar com coleções nacionais que vão continuamente operando em conjunto em um espaço comum, que é o espaço da rede Cielo. A decisão que temos tomado desde o início, que é uma coleção por país, e isso é importante, e que o desenvolvimento desse processo se dá por um conjunto, por um núcleo inicial, um projeto piloto, que se expande para a publicação na web, que nós chamamos por um período experimental em desenvolvimento, até que sejam certificados. Então, nós temos ainda em nossa rede, hoje em dia, não todas as coleções atingiram o nível de certificação. E há também as coleções temáticas, que são de caráter regional e global. O princípio do acesso aberto foi um princípio que foi, desde o início, é uma decisão pioneira de Cielo, que vem de toda a tradição de Bireme, de democratização da informação que surgiu e foi melhor especificada com a Biblioteca Virtual em Salão. É um acesso aberto, sem embargo, o que significa que, tão logo se publica, deve estar online, e mais que isso, a orientação é que, tão logo o artigo este aprovado, editado, se publica antes mesmo de terminar o número. E a atribuição que usamos é a Creative Commons, não comercial, aunque as revistas podem adotar a opção mais aberta, que é o CC-BY. Bom, a condição mais determinante é o uso da mesma metodologia e tecnologia, o que facilita tremendamente a interoperabilidade, a atualização, etc. E que, além do portal de cada país, nós temos um portal regional ou global, e, como todos nós sabemos, como é aberto, qualquer país, em verdade, pode ser um portal global a partir de sua coleção. É uma rede completamente centralizada. Bom, em termos de evolução, nós estamos hoje em dia com 11 coleções certificadas e cinco coleções em desenvolvimento. Então, nós temos dois grandes problemas aqui, algumas coleções certificadas, que não estão cumprindo realmente ou totalmente as condições, ou deixaram de cumprir por problemas administrativos ou financeiros, e coleções que estão demorando muito tempo para certificar, o que significa também que há uma acomodação que não é boa, não tanto por as coleções que, vamos chamar assim, que han baixado a qualidade, como as que não conseguiu avançar. Então, estão em diferentes colores aí. Brasil e Chile foram as coleções pioneiras, e todos os indicadores de coleção hoje em dia indicam que são as duas coleções que têm melhor desempenho, em todos, praticamente, em todos os indicadores. E isso, em alguns casos, há um distanciamento muito grande das outras coleções, o que não é, obviamente, recomendável. Aqui nós temos um outro quadro importante, que é o número no universo de revistas. Nós estamos com 900 revistas que estão chamadas de ativas, que são atualizadas, mas, em verdade, temos 700 revistas, um pouco mais, que estão atualizadas, e são as revistas que estão entrando no Cielo Citation. Então, aqui não nos interessa, em verdade, estratégicamente, o número grande de revistas. O que interessa mais e mais é ter revistas publicadas atualizadamente. Então, fiz a clasificação por 2012, em termos de número de revistas, e podemos ver que Colombia, México, Argentina e Venezuela têm problemas de atualização. E a cifra que nós colocamos é 80% de atualização da rede como um todo, mas, obviamente, isso está sendo compensado por um bom desempenho de algumas coleções. A solução aqui é que as coleções que não têm condições de manter 80%, 90% atualizadas, é que saquem as revistas que não estão atualizadas. Então, esse é o caminho. Ok, aqui é a distribuição em termos de número de artículos. Nós publicamos aproximadamente 38 mil artículos originales ou de revisão, que dá um total de 44 mil documentos. Há uma contribuição brasileira muito grande em tudo isso, mais da metade. Isso deve baixar um pouco no futuro, com o aumento previsto da contribuição de México e da África do Sul. Mas essa é mais ou menos a diferença. E se aqui, isso não é muito válido, mas é uma relação de documentos por revista, dividindo o total de documentos de 2012 por número de revistas activas. O que significa que há muitos países que, por o volume de produção, têm um número baixo de artículos por revista. obviamente isso deve ser feito por áreas temáticas, mas só para mostrar que há também esse problema de flux e varia isso de acordo com o área temática. Bom, que é o que temos que fazer todos nós como serviços mínimos? É ter o catálogo de títulos atualizados, fazer o que nós chamamos a marcação da parte frontal do artículo e das referências para ter o texto completo e, ao mesmo tempo, criar o índice bibliográfico e a base de dados bibliométrica. E, obviamente, ter o artigo formatado para impressão. Publicação em HTML e PDF, interoperabilidade. E esse é mais ou menos o fluxo clássico com que o Cielo trabalha. Há um fluxo que é um fluxo de produção das revistas. Então, todas as revistas Cielo vão ter sempre a opção de fazer todo o fluxo por si mesmos. É a dizer, não precisa transferir a operação para o Cielo. mas, obviamente, a ideia que nós estamos proponendo e estamos trabalhando é que, mais e mais, os serviços que são comuns e operais sejam ou passem a ser recrutados pela plataforma. Então, em um determinado momento, os editores enviam os artigos para o Cielo e aí se procedem. Essa foi uma estratégia, vamos chamar, estabelecida desde o início, com o objetivo de não interferir na produção das revistas dos publicadores, de modo que ninguém poderia nunca reclamar ou dizer que entrar no Cielo estava fazendo qualquer, vamos chamar, disrupção, interrupção do trabalho. Ao contrário. Bom, o que é o que proponemos? Nós estamos fazendo a transição para o que chamamos de serviços comuns da plataforma Cielo. Continua o catálogo dos títulos. Passamos a oferecer uma certa gestão online de manuscritos com o JS e o Scholar One e quantos outros sistemas venham a ser certificados. A perspectiva aqui é que em um prazo de dois anos, três anos, todas as revistas Cielo obrigatoriamente estiam operando online de modo que o sistema possa, em qualquer momento, fazer um retorno e uma revisão de qual foi o processo de aprobação dos artigos. E, basicamente, ter a confiabilidade de que todos os artigos, ou a maioria dos artigos, passam por um processo de revisão por pares, coisa que hoje o sistema não tem como verificar. A ideia é intermediar serviços de edição de textos, tradução, vamos passar a ser a marcação completa do texto, não mais na frente e atrás, isso nos vai dar, obviamente, mais problemas de operação, mas muito mais poder de processamento. A medida que tenhamos todo o texto marcado, vamos poder produzir EPUB, vamos poder produzir tratamento dos textos, imagens, etc. Bom, como eu disse, todos os artigos em XML, e esse vai ser o artigo central que nós vamos guardar para a preservação. Então, qualquer novo formato de HTML, ou EPUB, ou qualquer coisa que apareça no futuro, ele vai ter que ser regenerado, a partir de XML. Bom, a ideia, a partir de aí, é que estamos desenvolvendo também uma nova interface, tanto para o web como para o mobiles, a diseminação facilitada através de redes sociais, que também estamos começando esse desenvolvimento, metadados, em termos de indexação, e compartimento semanal, estamos lançando esta semana o Cielo Citation Index na plataforma Web of Knowledge, estamos tratando de melhorar a relação com o Google Scholar, mais ainda, que é o principal centro de origem de acesso ao Cielo, eu trabalho com o Crossref, e também com as bases de dados temáticas como PubMed, Lilacs, Agres, etc. E preservação, que é uma coisa importante, e que também está sendo uma exigência de alguns sistemas nacionais, portais, etc. E estamos começando esse processo com clocks, aunque cada coleção nacional pode optar por outro serviço, mas tendremos então essa função também exercida por Cielo. A questão de métricas, a ideia é, como está ocorrendo internacionalmente, é tratar de ampliar e criar um marco mais amplo e adicional, além do fator de impacto, trabalhar muito com citações por artigo, e obviamente nós vamos ter que ter métricas também a nível de revista, de coleção e da rede como um todo. Então, temos o módulo de bibliometria de Cielo, que trata de todos, Cielo Citation Index, Autimetrics.com e outros sistemas de autimetria. o sistema de download de Cielo está sendo totalmente reprogramado para ser compatível com o counter e, por tanto, podemos usar com muito mais confiabilidade ou muito mais credibilidade esses números impressionantes que falamos. Colecta de registro também como Cielo é aberto, por exemplo, no caso de Brasil, cada vez que se publica semanalmente, os artículos são sacados de Cielo e armazenados em muitos outros repositórios temáticos, universitários, etc. E os downloads desses lugares onde vão, nós não temos a conta. Então, a ideia é desenvolver esse sistema que permita o conteio dos downloads descentralizados. vamos também trabalhar com Google Metrics, no sentido de ter a atualização que fazem anualmente do índice H dos últimos cinco anos de cada revista, ter isso para fazer também um acompanhamento das revistas. A nível de coleções de rede temos a solução de Web Metrics, que Isidro nos vai falar mais tarde, e isso é, vamos chamar, o sistema de métricas que queremos desenvolver no Cielo. E há um programa também à vista de capacitação que esperamos ter implementado no próximo ano. Isso aqui eu não vou entrar em detalhe, mas só para dizer que, a nível de Cielo e a nível de cada um dos Cielos, a ideia é desenvolver um modelo econômico para cada país de quanto custa fazer uma boa revista, chamada de custos fijos, de modo que cada editor, cada financiador, pode saber exatamente quanto vai pagar de uma revista dependendo como ela haga. de custos de custos que mudançar de país a país porque os custos são diferentes. Esses são os custos que trabalhamos no Brasil, é dizer, custo mínimo Cielo, custo para fazer a revista, custo com edição do inglês, custo com tradução, etc. Então a conclusão é que não é barato fazer uma boa revista, mas também é possível fazer uma boa revista a preços muito menores do que se cobra para a submissão de artigos internacionales. Então a ideia é desenvolver esse componente de publisher, ou de acompanhamento de publisher, de meta-publisher, de Cielo, como uma maneira de transição a uma nova fase de melhor qualidade, de sostenibilidade mais grande. Então nós temos ao final da reunião hoje uma apresentação sobre líneas de acção do futuro e vou simplesmente listar aqui para acordar as três palavras mágicas que venimos falando há dois, três anos, que é profissionalização dos processos de gestão editorial. Isso tem vários significados, mas o significado principal é fazer as revistas de boa qualidade. Então, usar serviços de acordo com o estado do arte. E, obviamente, algumas revistas vão passar também a pagar editores para que profissionais. Mas isso é opcional, mas o que não podemos não ter são serviços equivalentes aos serviços das revistas internacionais. Há também o componente de internacionalização, que é crítico e essencial para nós, tanto que estamos mudando a denominação de revistas nacionais para revistas publicadas nacionalmente. Isso é importante, porque, como eu disse ao início, a investigação que se produce tem suas características e são melhor publicadas em revistas nacionais, seja por o idioma ou por o tipo, ou por a facilidade de publicação, ou mesmo porque não são aceitadas internacionalmente. Então, isso cumpre um papel estratégico. Mas isso não significa que não perteneça ao conjunto, ao universo, ao fluxo internacional de produção científica. Então, a internacionalização tem esse significado e implica, obviamente, cambios na estrutura, na composição dos consejos editoriales, no uso do idioma, a ideia de que se use muito mais o inglês do que o que se usa atualmente em outras intervenções. E a busca de modelos de financiamento estabele, o que também depende de país para país. Mas isso é fundamental que uma revista não deixe de funcionar como funciona hoje em dia, lutando para ter um pressuposto anual e não trabalhar com 3, 4, 5 anos. Bom, níveis de implementação, obviamente, há o nível de implementação da rede, que é o que estamos fazendo aqui. Hoje, o nível de implementação da rede, o grande avanço é a tomada de decisão para essa nova fase. Isso é o que estamos fazendo. Elaboramos um documento em conjunto onde se define para onde vamos chegar. Então, o primeiro passo a nível de rede está dado e, obviamente, agora vem o desafio da implementação em cada país que é, vamos chamá-lo mais difícil, que necessita apoio político, necessita apoio financeiro. E a nível de coleção, para incorporar os serviços comuns, e temos também, obviamente, a nível de revista, que são as revistas de verdade que vão, ao final, fazer a grande transformação que estamos proponendo. E a operação em rede internacional, nacional, nós pensamos que continua sendo a melhor solução para criar escala, para dar racionalidade e para intercâmbio de informação e conhecimento. assim que essa é, vamos chamar em termos generales, como estamos vendo o desenvolvimento do Cielo até agora e no futuro. Muito obrigada.